Um jovem praticou um assalto na Zona Norte, roubou uma panificadora e estava fugindo. Só que os populares seguraram o cara. Ah, até que não bateu tanto não. Só deram um tombo nela, ele foi preso pela PM depois. O acusado foi detido por populares na Rua dos Amigos, no conjunto Rui Virmão Canaciali. Carlos Alberto Duarte Silva tinha acabado de roubar uma panificadora na Avenida Arsino Sardo, no Jardim Coliseu. Carlos Alberto invadiu o comércio simulando estar armado, rendeu os funcionários e pegou R$ 90. Mas durante a fuga, foi seguro por pessoas que presenciaram o crime e que verificaram que o acusado não estava armado. Encaminhado para a delegacia por uma equipe da Polícia Militar, o detido foi autuado em flagrante por roubo. Foi um momento ali que ele já estava sendo algemadinho, tranquilinho, sendo levado então pelos nossos amigos da Polícia Militar, o Leite e outro parceirinho ali, levando para a delegacia para ser autuado em flagrante. Chegou lá só com a mão na cintura, aqui há uns 5 ou 7, me passa grana. Só que ele saiu correndo, só que ele fez o seguinte, não é de pegar a grana, ele tirou a mão da cintura. E o pessoal falou, ué, não tem volume nenhum, o volume que ele tinha era a mão só. O pessoal, opa, não tem arma, vamos atrás e foram. E daí seguraram, só uma chinelinha aqui, o cara já abaixou a bola também. Preso, encaminhado para a delegacia e mais um autuado por roubo. Preso, encaminhado para a delegacia e mais um autuado por roubo.